Saudades de Flor Bela Espanca. Saudades, sim. Talvez, por que não? Se o nosso sonho foi tão alto e forte que bem pensar a vê-lo até a morte, deslumbrar-me de luz o coração. Esquecer? Pra quê? Ah, como é vão! Que tudo isso, amor, nos não importe. Se lhe deixou beleza que conforte, deve-nos ser sagrado como pão. Quantas vezes, amor, já te esqueci para mais doidamente me lembrar, mais doidamente me lembrar de ti. E quem dera que fosse sempre assim, quanto menos quisesse recordar, mais a saudade andasse presa a mim. Tchau, tchau.